Uma vaca Mas está faltando uma coisa De estresse Não é uma zebra? Pintinhas Mas não é uma joaninha Uma vaca malhada Uma garrafa de leite Duas garrafas de leite Três garrafas de leite Oliver Duas garrafas de leite Uma garrafa de leite Nenhuma garrafa de leite Anjas Luz Série José Série 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 Esque Sucesso Escrime Esqu کو A Série ㅠㅠ Transcrição e Legendas Pedro Negri